Olá, meu nome é Bruno Regulo, sou professor de Educação Física e vim aqui para mostrar um pouquinho do meu projeto para vocês. O projeto Bruno Regulo Atividade Física Adaptada, ele surge através de uma inquietude minha em promover atividades motoras e esportivas para pessoas com deficiência, aqui no bairro de Campo Grande, mais especificamente na região do Magarça. Todos sabem que a prática de atividades físicas é de grande eficácia para a saúde e o bem-estar, não diferente para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E neste caso específico, quando estimulado desde o nascimento, apresenta uma grande melhora na qualidade de vida. E para isso, a metodologia utilizada busca desenvolver as competências individuais e sociais nos alunos. E assim, apoiar a redução de situações de exclusão, promovendo a busca da autonomia e a inclusão da pessoa com deficiência em atividades físicas adaptadas. Um momento marcante tem um especial. Um dia, eu terminando de dar aula, um aluno chegou perto de mim e perguntou se poderia fazer uma oração. Eu prontamente disse que sim e fiquei observando a movimentação deles. E aí, quando eu me dei conta, estavam todos reunidos, de mão dadas. E aí, cada um fazendo a oração do seu modo e aquele momento mágico. E aí, só vem a reforçar o que eu penso, que todos eles têm potenciais. Só basta que a gente dê oportunidade para eles. O projeto acontece de forma gratuita. Aqui na Academia Vibra Espaço Fitness em Campo Grande, na Estrada do Magarça, todas as segundas-feiras, onde são oferecidas atividades de motoras e esportes adaptados para pessoas com deficiência. Legenda Adriana Zanotto